Meu querido João Vanderlei Fala tio Chico João Vanderlei de Recife Tão falando de leilão aí, deixa eu dizer o que aconteceu comigo Essa semana A gente foi dado a entrada O carro que minha esposa tinha comprado pra pegar um novo E aí a gente fez uma coisa Chamada vistoria cautelar Isso E nessa vistoria cautelar apareceu que o veículo Tinha sido de leilão Ou seja, tinha sido feito uma busca, apreensão O carro foi pro pátio E foi arrematado E a concessionária não pegou o carro Como entrada Você acredita? Porque ele tem esse histórico Tentando em outra A mesma coisa E aí é o seguinte, o carro que valia 30 A gente Tava sendo orçado o carro pra vender em 22 É o que queriam pagar No carro, um Ford Ka 2015 Tá, sorte que a gente Conseguiu um particular pra comprar Explicando que tem a questão do leilão Mas ele disse que não tem problema E aí ele pagou 28 Onde eu quero chegar com essa conversa toda, tio Chico Quando você for comprar um veículo Semi novo Peces a vistoria cautelar Aqui em Recife custa 290 De 250 a 290 reais E aí vai dizer se o carro já foi batido É, se a pintura é original Se já passou pro leilão E olha, se o carro passou pro leilão Ou a moto Ela vai ter um valor de mercado bem menor, viu Bem menor Independentemente do que fez no leilão Se foi, é, é, só busca e apreensão Se foi batida Se foi, bom Então, aconteceu isso E agora eu não compro mais carro E eu já falei com minha esposa Carro semi novo Agora eu vou comprar Só fazendo vistoria cautelar antes Pra não ter essa surpresinha, né tio Chico Não sei se você sabia disso Cuidado aí, pessoal Sabia E existe um site chamado Eu nem ganho nada com isso Olho no carro Olho no carro Bota no Google aí Olho no carro É um site que você faz isso Você puxa a capivara do carro Você vai pagar um valor lá pra eles E aí você vai pegar os dados A placa Renavando o carro que você quer comprar Bota lá no olho no carro E eles vão dar toda a capivara do carro Na hora, antes de comprar Aí você vai saber se foi carro de leilão Se foi batido Se foi apreendido Se teve algum BO Tudo isso Então, hoje você faz fácil É o site Olho no carro Vai lá, aqui no Google mesmo Bota lá e faz isso Você paga um valor lá pros caras Que não é nenhuma coisa muito cara E vai fazer exatamente isso que o João falou E é importante, tá gente Hoje não é brincadeira E vocês verem como deprecia E outra coisa Parece que tem seguradora que não pega Uma coisa assim Dá uns BO em seguradora também, viu Muito cuidado na hora de vocês comprarem um carro Usado Tá? E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado O que é isso? Então Que é isso? Legenda por Sônia Ruberti